Fala galera, tudo jóia? Como é que cês tão? Vamos ali o nosso grito de guerra? O! O! Faz falta, infelizmente, estarmos juntos, mas vai aqui um O virtual para a gente começar esse nosso bate-papo e começar aqui a nossa palestra. Vamos falar aqui sobre automação residencial, automação residencial aliada ao bem-estar da moradia. Então, vamos logo direto ao ponto e tá aí aberto para vocês, vocês podem mandar já as perguntas durante a palestra, a gente vai interagir, não vou deixar para o final. Então, assim que surgir, podem ficar à vontade que a gente vai aqui trocando, beleza? Me chamo Marcos Casais, sou de Salvador, acho que o sotaque entrega um pouquinho e é muito bom estar aqui com vocês, já participei da campus aqui, já participei da campus em São Paulo e tá em Brasília aqui com vocês, e está sendo bacana e matando um pouquinho aí a saudade, a saudade da comunidade. Então, eu sou integrador de sistemas residenciais, trabalho com automação residencial há 15 anos, tenho um histórico aqui na cidade, na região, na realidade, Bahia e Sergipe, hoje tenho mais de mil projetos entregues nessa área de automação e sou um cara, assim, bem de comunidade, participo muito aqui do ecossistema de startups, participo muito do ecossistema de associativismo empresarial e essa aí é a coisa que eu amo fazer, que é tecnologia e também o associativismo e está disponível à comunidade. E eu também estou como... Marcos, você está aí? Estou sim. Estamos agora em Marcos? Estou ouvindo. Oi? Pessoal, rapidinho, parece que está dando alguma coisa errada aqui no áudio. Eu não sei se vocês continuam me ouvindo, mas eu vou ver se o Rocha aqui me fala, que é o Guilherme. Guilherme, está tudo ok? Posso continuar? Que parece que entrou um áudio aí junto. Maravilha! Vamos lá, vamos continuar. E eu trabalho aí, tenho todos esses tentáculos aí dentro do ecossistema e também sou embaixador da Singularity University aqui na Bahia, aqui em Salvador, fomentando também mais esse ecossistema de inovação mundial. E por que eu decidi nesse tema e nessa campus falar um pouco aqui de automação residencial? No geral, a galera maker está ali mexendo muito com o Resp, está mexendo muito com o Arduino, mas eu queria mostrar o que acontece um pouco depois aí dentro do mercado mesmo. A galera está aí, está aprendendo o que é ir para o mercado. E eu vou dar um dado aqui já para vocês, que é um dado bem interessante. Dentro do ecossistema nacional de fornecedores de tecnologia para automação residencial, isso a gente já está falando de uma automação mais complexa, não tem nenhuma baseada em Arduino. Arduino, de fato, ela é porta de entrada, mas para ir para o mercado precisa dar uma evoluída e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que a gente trabalha e do que a gente consegue trazer aqui para dentro da comunidade e também para dentro do mercado. E aí eu já vou conceituar o que é automação residencial de uma maneira bem simples. A automação residencial é o comando integrado de equipamentos eletroeletrônicos a partir de uma central única. Então, basicamente, o conceito aí de automação residencial é esse. Tem uma coisa que é bem interessante aqui na automação e são aí essas profissões mais novas que estão aí aparecendo. Na realidade, eu me considero, apesar de ter outras formações, inclusive estudar economia, enfim, eu me considero um integrador de sistemas residenciais, que são essas novas profissões que vêm surgindo com esse advento aí da tecnologia. E esse integrador de sistemas, geralmente, ele é uma pessoa que tem expertise em várias áreas, elétrica, eletrônica, rede, CFTV. Então, ele tem uma linha aí maior de expertise e ele consegue olhar para o lado e ele consegue fazer a integração desses sistemas a partir ali de uma centralização. Muitos integradores de sistemas, eles acabam também não tendo todas as expertise e ele acaba fazendo as parcerias. Então, por exemplo, pode ter alguém que mexa muito bem aí na parte de automação propriamente dita, mas não seja um cara muito legal aí da parte de rede ou que não seja um cara muito legal, por exemplo, uma menina muito legal também na parte de segurança eletrônica. E aí, façam as parcerias e aí você tem ali dentro do seu ecossistema algo mais arrumadinho para você poder fazer entregas mais interessantes para o mercado. Hoje, nós estamos aqui num momento que é bem interessante, que o boom da automação residencial no Brasil, ele ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Na realidade, ele está começando a acontecer. E tem essa lei de Moore que tem o abismo, né? Tecnologias, elas têm esse abismo. No primeiro momento, são os entusiastas, depois os visionários, e a gente está começando a passar dos visionários para os pragmáticos, que são aquelas pessoas que vão aderindo às novidades, pois elas têm a certeza do funcionamento e também elas já viram que não está tão caro. Então, tem algumas coisas bacanas aí já no mercado que não é Arduino e que podem ser aplicadas de uma maneira muito interessante. E eu vou mostrar um pouquinho mais aí para frente dentro desse nosso bate-papo. É bem interessante que quando eu estudava automação, lá há 15 anos atrás, quando eu fiz o curso de integrador de sistemas residenciais, algumas tendências nós víamos que seriam tendências que iriam ajudar bastante dentro do ecossistema de empreendedorismo ao advento da própria automação, que são tendências que a gente está vendo aqui de uma maneira aceleradíssima com a questão do Covid-19. Então, as pessoas trabalhando em casa, comércio eletrônico, entrega domicílio, ensina distância, entretenimento. Então, tudo isso está acontecendo e as pessoas, infelizmente, nesse momento, estão praticamente obrigadas a ficar em casa. E ficar em casa sem essas ferramentas tecnológicas, principalmente para quem gosta, para quem curte, é aquela galera que é o visionário, é aquela galera que é um pouco mais pragmática. São pessoas que começam a ansiar por esse tipo de solução. E, geralmente, o perfil, esse perfil aqui é o perfil do cara que tem mais grana, tá? Geralmente, é o pessoal que tem ali de 30, 50 anos, é quem acaba investindo num sistema de automação residencial melhorado. Então, geralmente, é uma galera que já tem a vida aí mais encaminhada para investir num sistema mais robusto. Não dizendo que sistemas mais acessíveis, principalmente agora, que estão aí no mercado, que eu vou mostrar mais lá para o final. Importante dizer que esse não é um bate-papo comercial, tá? Então, eu não falo de marca, até porque eu trabalho com algumas marcas, entendendo que cada marca tem sua peculiaridade. Beleza? Então, vamos aqui seguir. Os benefícios da própria automação, elas estão aí na praticidade, no conforto, na conveniência, muito no status. E muita galera aí levando para a parte da segurança. Eu gosto muito, já passando aqui, e aí eu estou correndo porque lá na frente tem coisas bem bacanas para mostrar para vocês. Esse letreiro aqui, ele ficava em uma loja, na loja não, no escritório do Thomas Edison. O Thomas Edison, além dele ser um grande inventor, ele também era um empreendedor. E ele dizia, antes, para entrar nessa sala, ao invés de você riscar o fósforo e acender a lamparina, agora você só liga o interruptor. Só que isso foi de 1890. Agora que a gente tem um paradigma, onde se quebra esse paradigma, onde nós não acendemos mais apenas um interruptor, podemos acender por um aplicativo. Então, nós estamos nesse momento aí de disrupção dentro da parte eletroeletrônica, mas para uso final. Não estou falando só ali a questão de bancada. Temos níveis aí de automação residencial, tem os equipamentos autônomos. Então, por exemplo, um liga e desliga ali de uma lâmpada, então é um equipamento ali que ele está trabalhando sozinho. Ele é uma automação bem básica ali no nível inicial. Já tem níveis integrados, que ali é um módulo que você consegue acender uma lâmpada, que você também consegue nesse mesmo módulo subir ou descer uma persiana. Então, ali você já começa a ter um nível de integração. E você tem, de fato, a casa inteligente, que essa casa inteligente é quando você tem a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos dentro da casa ali interligado em uma central unificada. Beleza? Olha só. O que é importantíssimo, principalmente para quem está hoje mexendo aí em Arduino, muitas das vezes, não entende muito da questão de lâmpada. Galera, precisa pegar uns manuaizinhos aí de lâmpada e começar a entender o que é uma lâmpada fluorescente, o que é uma lâmpada incandescente, porque isso você vai formular cenários. E esses cenários são cenários que geram um bem-estar. E esse bem-estar, a luz, ela está muito ligada. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem o seguinte, chego em casa, assim, vou dar um exemplo, o médico. O médico, ele trabalha o dia inteiro numa luz branca, naquela luz fria, naquela luz de escritório. Então, às vezes, quando ele chega em casa e ele tem uma iluminação muito clara, muitas das vezes, o que é que acontece com ele? Ele não desliga ou ele demora de desligar, porque aquela luz está muito parecida com a luz que ele viu o dia todo. Então, o cérebro dele ainda não desligou. Então, é por isso que é importante também esse equilíbrio entre a iluminação natural e a iluminação artificial. E aí entra toda a questão de luz branca e luz amarela. Quando um cliente, ele quer fazer um sistema de automação bacana, ele olha muito também essa parte de iluminação e ele faz uma coisa que é chamada projeto luminotécnico. Que é justamente para poder fazer com que toda a decoração dele seja valorizada junto com o projeto de iluminação. E eu vou mostrar aqui para vocês possibilidades aqui de cenários. Aqui, olha como muda a iluminação e isso é um cenário apertando só um botão. Olha só. Então, o cliente, dali da ponta, ele não está só ali no liga-desliga-lâmpada. Muitas das vezes, como a gente está ali em cima de uma bancada mexendo no Arduino. Ele quer muito mais do que isso. E é por isso que, muitas das vezes, você acaba não tendo ali o Arduino muito na ponta do mercado. Ele está aqui para a gente que quer mexer, que quer maker, que mete a mão e quer aprender e vai tocando. Então, todos esses cenários de iluminação, e aí são cenários para um jantar, são cenários para ler um livro, um cenário para uma cena romântica, para assistir um filme, para ouvir uma música. Então, tudo isso é programável e a partir apenas de um comando ali no aplicativo ou no próprio teclado na parede, a depender do sistema, traz-se aí esses cenários. Então, quando você sai para o mercado, é esse tipo de resultado que o cliente quer. Ele não quer simplesmente o liga-desliga. Principalmente na parte de iluminação, porque a iluminação, ela gera um valor agregado muito grande dentro dos sistemas de automação. Beleza? Eu falei um pouco aqui da questão dos LEDs. É importante entender o que é uma lâmpada LED, o que é uma lâmpada halógena, o que é uma lâmpada fluorescente. Porque, muitas das vezes, o que você vai usar na ponta, às vezes você está achando que um relé vai funcionar, vai resolver sua vida. Mas, às vezes, não o relé que vai funcionar, vai resolver sua vida. O que vai resolver sua vida lá na ponta é um triaque. Como é que você vai fazer com esse triaque? Então, é importante você saber muito, muito mesmo, entender de lâmpadas. Outras possibilidades que você tem aí, e aí trazendo mesmo para o tema, de você ter um ambiente importante para você morar, ou para o cliente morar, tem todas essas questões aí de você utilizar das pecianas motorizadas. E aí, tomando alguns cuidados, porque ter, por exemplo, essa daqui de baixo direito é uma de madeira. Algumas dessas de madeira, ela tem dois comandos. E aí, às vezes, você pensa que é um comando só. Ela tem um comando para subir e para descer, e o outro para girar para um lado e para girar para o outro. Então, peciana é uma coisa que também precisa tomar muito cuidado. Existem alguns elementos aí dentro das pecianas, que são uns leitores de código de rádio frequência. Muitos dos fabricantes, eles não abrem esses códigos de IRF, são códigos mais fechados. E, às vezes, você vai lá na ponta achando que vai conseguir fazer essa cópia e não consegue. E aí, ele te obriga a comprar um conversor da marca dele. Então, é uma outra coisa também, que não é só simplesmente você fazer o chaveamento ali de carga ou liga e desliga. Peciana tem que tomar cuidado para você ter uma entrega decente ali. E a peciana, ela também está fazendo toda aquela linha direta da luz natural e da luz artificial que eu falei lá no início. Beleza? Ar-condicionado também. O ar-condicionado, o comando dele não é você ligar e desligar ele. É, na parte no elétrico. Você faz a cópia do infravermelho dele e faz ali os comandos. Então, é fazer a cópia dos controles, do IR. Então, cuidado que não rola assim de você chegar lá e desligar a condensadora e achando que você está automatizando. Às vezes, você pode estar gerando até um problema que você está gerando pico aí no motor. Nas redes sociais, isso, estão bombando. Eu vou falar daqui a pouquinho deles. Porque são possibilidades de automação que estão aí um pouquinho mais na ponta da galera que não tem muita grana, mas tem uma possibilidade. Mas são equipamentos também que são mais restritos. E eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Você tem uma série de sensores que não é só sensor de presença. Você tem sensores de luminosidade, de chuva, de umidade, de inundação, de gás, de fumaça, de presença. Então, ou seja, tem o de gás que quando ele é acionado, aqui na direita, aqui embaixo, tem uma válvula que fecha. E para você religar o fluxo de gás, você precisa ir lá manualmente. Justamente para você não fazer o acionamento ou para o cliente não fazer o acionamento errado. E aí, está tendo vazamento e aí, em vez de fechar a válvula, ele está abrindo. Então, são muitas interações que você consegue fazer dentro dos sistemas de automação. E aí, entra a parte de iluminação, cascata, piscina, irrigação, fechamento de piscina, motorizado. E justamente para não ter acidente com criança, também é uma automação que é muito utilizada nessas casas de luxo. Parte de segurança também, bomba. E aí, a parte de segurança é importante que você tem duas coisas diferentes. Você tem a fechadura eletrônica, que é de baixo, e o de cima você tem o leitor. Que o leitor, a fechadura é a parte. E ela fica na parede, bonitinha. Não fica aquela fechadura grande ali na porta. E geralmente, todos eles você consegue fazer integração também com automação. Porque, por exemplo, uma automação bacana, uma integração bacana que você consegue fazer com um leitor desse de digital. Então, você escolhe um leitor, um dedo, que pode ser um indicador. E esse dedo, além de abrir a porta, ele vai ligar as luzes até meu quarto, levantar as persianas, ligar meu som, ligar minha televisão. E aí, depois, quando eu chego no quarto, ele vem desligando tudo que estava ligado atrás de mim. Então, tudo isso começou apenas com uma abertura, que não é só abertura, mas ela está integrada com o restante dos sistemas. Sistemas de sonorização também são integráveis. Sistemas de elevadores de televisão também são integráveis. Tem elevadores que você pode colocar a televisão dentro do forro, aperta o botão e ela desce. São várias possibilidades. Eu estou falando, galera, de uma automação mais complexa e aqui eu estou trazendo o que acontece ali num sistema que ele é muito centralizado. Você vai mudar a parte de infraestrutura, a parte de tubulação toda ali da casa, do apartamento, para você poder centralizar tudo num quadro e fazer uma automação mais robusta. Existem outras possibilidades, que são sistemas que eu chamo de parcialmente centralizado, e são minicentrais que você vai interligando, elas podem se comunicar sem fio ou elas podem ter ali a comunicação em um protocolo, um modo de bus, fio de bus, enfim. Mas, geralmente, essas coisas não aparecem para quem está na ponta, é para quem faz a fabricação. Para quem está na ponta e faz a instalação, geralmente é em ambiente Windows e faz de uma maneira super, hiper tranquila. E tem um sistema sem fio. Esse sistema sem fio, antes eles tinham muito problema, hoje eles são muito mais confiáveis. E você consegue fazer um apartamento inteiro, sem precisar fazer, mexer naquela afiação toda, mudar toda a infraestrutura, de onde estão os retornos de iluminação, você tira, leva para o quadro, depois traz um cabo bus para o teclado. Assim, você consegue hoje ter sistemas de automação sem fio, bem confiáveis e muito robustos, inclusive. E aí você entra na parte de Smart TV, Smart TV com inteligência artificial, essa inteligência artificial é entendendo que, por exemplo, eu gosto de assistir a televisão num brilho específico, porque o meu olho fica, ele fica, como é que eu digo, ele fica irritado, é a palavra, ele fica irritado com muito brilho. Só que outra pessoa que mora comigo, quando liga, já gosta de mais brilho. Então, a televisão, ela consegue entender com quem é que ela está ali, tendo a interação. Isso, inclusive, até com leitura facial, tá? Então, isso aqui que eu estou falando não é algo que vai acontecer, não. Isso aqui é algo que, inclusive, já acontece. É claro, com televisões aí que tem maiores custos, tá? Agora, passando aqui para a última observação que foi feita aqui, então, são os assistentes virtuais. Os assistentes virtuais, eles vêm para ir para a parte da automação justamente para quebrar um pouco daquilo que são equipamentos bem mais caros, bem mais robustos, porém, esses assistentes, eles também podem ser integrados, eles podem ser integrados. Assistentes virtuais mudam o cenário de automação residencial positiva ou negativamente, muda positivamente de uma maneira brutal. O assistente virtual, ele é o antes e depois do boom. O boom da automação vai acontecer por conta dos sistemas de automação residencial controlados por assistentes virtuais. Todos aqueles sistemas mais robustos que eu te falei, eles já têm os protocolos, onde você pode conectar a sua assistente virtual, que pode ser a Alexa, que pode ser o Google Home, e você faz todo o comando na casa a partir de toda a infraestrutura que já está lá, já posta. Porém, ele dá a possibilidade de você ter periféricos mais baratos e onde você consegue fazer integrações mais simples. E aí que isso é iluminação, tomada, a própria abertura de porta com fechadura, todos eles já vêm com aplicativo. Qual é a diferença? Você não consegue fazer uma casa muito grande com um sistema desse, pequenininho, onde você vai trocando as lâmpadas e colocando aquelas lâmpadas que você vai ficando mudando de cor. É uma entrada fantástica, é porque é mais barato. Mas se você for pegar uma casa grande para poder fazer uma mansão, como eu faço aqui, muitas mansões, em Alphaville, por exemplo, não dá para rolar com esse sistema. Mas apartamentos pequenos, dá tranquilo. Dá tranquilo, tranquilo mesmo. Agora, você não vai ter muitas interações, mas é aquele momento que a pessoa começa a experimentar, começa a ver também que esses sistemas têm algumas limitações, porque você não consegue ligar muitos equipamentos nele. Geralmente, eles estão comunicando ali Wi-Fi e você precisa ter uma rede muito boa. Tem gente que acaba tendo problemas com esses equipamentos, porque não tem uma rede boa. E aí, quando tem uma rede boa, acha, poxa, não está legal e tal. Mas, assim, você tem que botar uma rede robusta, colocar lá um AP bacana, para você poder ter toda essa rede aí rodando e os equipamentos comunicando direito. Então, os assistentes virtuais, eles são, assim, a virada de chave para que pequenos sistemas de automação possam ser montados sem se gastar muito. Galera, está chegando aqui o horário, eu estou deixando aqui o meu contato, o meu arroba, vocês podem me conectar lá, a gente pode bater esse papo e continuar aí. Beleza? É o seguinte, só a última pergunta, existe previsão da diminuição de custo para automação, eu acho que não diminui mais muito, tá? Principalmente daqueles sistemas mais robustos. Por quê? Nos últimos cinco anos, esses sistemas de automação residencial mais robustos já caíram de preço em torno de 60%. Então, acho que não tem mais muita margem para cair, mesmo com esses equipamentos de entrada aí, mais baratinhos entrando, tá? Porque são equipamentos também diferentes. Esses pequenininhos, baratinhos, eles não batem em termos de funcionalidade em sistemas mais robustos e mais complexos. Galera, chegou o horário, eu tenho que deixar a sala. Grande abraço, obrigado por quem pôde aí conectar e quem pôde estar aqui na sala com a gente. E o grito lá nosso, ooooooooh! Valeu, galera, brigadão. Meu arroba está aí, qualquer coisa chama lá e a gente continua conversando. Abração, estamos juntos. Obrigada. Obrigada.